E Zé Polvinho quer falar da minha vida Mas não viveu nada do que eu tive que passar E no meu corpo carrego várias feridas E na batalha que Deus veio me capacitar E quem faz fofoca um dia vira fofoca Se é que você me entende eu só tô te observando Atrasalado de olho nas minhas conquistas Enquanto nós tá lá em cima você tá aí cobiçando Procura o progresso, vai na busca do seu ganha-pão E o sucesso vem com o tempo e não cair emoção E pros parceiro que é ele que é bom de coração E não falhou na caminhada, eu desejo do bom Procura o progresso, vai na busca do seu ganha-pão E o sucesso vem com o tempo e não cair emoção E pros parceiro que é ele que é bom de coração E não falhou na caminhada, eu desejo do bom Disposa de mim Do olho o gordo Deus afasta a maldade E do meu lado quero só os de verdade Nós bota a cara enfrenta a realidade E nesse mundo vários se tornou covarde E nesse mundo vários se tornou disposa de mim Do olho o gordo Deus afasta a maldade E do meu lado quero só os de verdade Nós bota a cara enfrenta a realidade E nesse mundo vários se tornou covarde Eu quero paz, alegria, comunidade José Poguinho quer falar da minha vida Mas não viveu nada do que eu tive que passar E no meu corpo carrego várias feridas E na batalha que Deus veio me capacitar E quem faz fofoca um dia vira fofoca Se é que você me entende eu só tô te observando Atrasalado de olho nas minhas conquistas Enquanto nós tá lá em cima você tá aí cobiçando Procura o progresso, vai na busca do seu ganha-pão E o sucesso vem com o tempo e não cair emoção E pros parceiro que é relíquia bom de coração E não falhou na caminhada eu desejo do bom Procura o progresso, vai na busca do seu ganha-pão E o sucesso vem com o tempo e não cair emoção E pros parceiro que é relíquia bom de coração E não falhou na caminhada eu desejo do bom Disposa de mim Do olho o gordo Deus afasta a maldade E do meu lado quero só os de verdade Nós bota a cara enfrenta a realidade E nesse mundo vários se tornou covarde E nesse mundo vários se tornou Disposa de mim Do olho o gordo Deus afasta a maldade E do meu lado quero só os de verdade Nós bota a cara enfrenta a realidade E nesse mundo vários se tornou covarde Eu quero paz, alegria, comunidade